E muito se fala da qualidade de vida no trabalho. Aliar a segurança no ambiente e o bem-estar ainda parece ser um desafio para muitas empresas e para os profissionais também. Especialistas explicam que pequenas atitudes na rotina podem fazer grandes diferenças e trazer mais saúde. Trabalhar e cuidar da saúde é possível. Em algumas funções de risco a segurança é o principal. Nessa empresa os equipamentos indispensáveis são capacetes, luvas, óculos. A gente fica mantendo aqueles materiais tudo com uma boa qualidade, preocupando com o tempo de uso dele. A gente troca quando é necessário. A gente já tem um ano no mercado e não tem nenhum acidente com o trabalhador. Os nossos materiais que são perigosos, que são ferro, são pontas de ferro. Então, assim, é uma coisa que mais preocupa a empresa é essa área do funcionário na área de expedição. Os cuidados com a saúde vão além da segurança. A jornada de trabalho de José Salvador é de oito horas. Para o corpo e a mente suportar, ele segue uma rotina com exercícios e alongamentos diários. Bom, a gente procura sempre estar fazendo um alongamento antes de começar o dia, né? E como eu estudo à noite, trabalho de dia, no meu horário de almoço eu aproveito para estar aí na academia, né? E ainda guarda a energia para malhar? Consegue? Ah, tem que ser, né? Senão a saúde vai para o espaço, né? Um estudo feito pelo SESI revela que 26% dos trabalhadores são hipertensos, 12% obesos, 16% fumantes, 14% sedentários e 3% diabéticos. Segundo o Supervisor Regional de Saúde e Segurança do Trabalho, as empresas tocantinenses precisam compreender que o funcionário saudável apresenta melhores resultados e existem meios para ajudar. O diagnóstico individual é o caminho para conhecer as necessidades e desenvolver ações para preservar a saúde da equipe. Esse diagnóstico, ele faz uma análise social do trabalhador e faz as aferições corporais dele. É feito um questionário com perguntas a respeito dos hábitos alimentares, das práticas esportivas que ele faz, dos hábitos de consumo de álcool, de tabaco, de visitas ao médico, de consultas que ele faz. Nessa empresa existe uma preocupação com a postura, assentos adequados, apoio de mãos para digitação e alongamento feito três dias por semana em grupo. Você relaxa um pouco, sai da rotina, de repente você chega naquela situação tensa, quando você faz a ginástica, relaxa bastante. A equipe é dedicada. Tanto o Sérgio como o Gabriele sabem que os exercícios físicos fora do trabalho complementam para um bom desempenho. A gente tem que ter disposição para estar vencendo os desafios do dia a dia. É só exercício físico que a gente consegue estar conseguindo energia para vencer os problemas do dia a dia. Todos os dias eu malho por volta de uma hora, uma hora e meia. Se eu não for, eu até me sinto mal. É lá que eu esqueço do mundo e pego firme mesmo. Trabalhar e cuidar da saúde é possível. A postura, o alongamento são essenciais. Mas encontrar um tempinho na correria do dia a dia para uma atividade física é muito importante. Mas nem sempre é possível. Francisco é um dos milhares de trabalhadores tocantinenses que não encontram tempo para cuidar da saúde. O tempo foi passando e as atividades esportivas foram tendo algumas concorrências com outras atividades do dia a dia, do final de semana. E acabei ficando, hoje em dia praticamente, não estou tendo mais atividade esportiva nenhuma. E isso faz um pouco de falta. Vou até usar essa entrevista como um motivo para buscar a... Essa médica do trabalho explica como rotinas simples fazem toda a diferença. O trabalhador tem que estar em um ambiente adequado para aquele trabalho, para aquela função que ele está exercendo. Em outros momentos ele também tem que ter pausa. Ele não pode trabalhar continuamente na mesma função por um longo período. Nessas pausas seria bom aproveitar e já comer o alimento saudável. Uma fruta, tomar água, tomar algum tipo de suco natural, para que ele também possa se hidratar. Principalmente os trabalhadores que trabalham em locais com muito calor. A verdade é que nós trabalhadores precisamos criar uma rotina para estar fazendo exercício físico, né? Enfim.